Oh não Agora sim Finalmente Agora só mandar aqui Uma coisa, rapidamente Ok Acho que eu já estou pronto Bora lá Vamos, o que será que vai ter De interessante Olha, foi só falar da Faution Olha só o que está sendo mencionado Ah, pena que eu não tenho como aumentar o tamanho da tela Oh, eles estão sendo mostrados ali Interessante O que mais que tem? Nada Oh, agora eles marcam que é evento limitado Legal Oh, ainda tem um bagulho gratuito, verdade? Eu nem cheguei a iniciar Oh, hey Our boy Meu Deus do céu Nossa senhora Orelha de coelho, velho Ai, ai Beleza Ei Olha só Tá Tá Certo Deixa eu ver o que tem que fazer Eita, carai É na Alts, please Mano, genial Nossa senhora Deixa eu ver Hum Tá Summon for free Ah, é verdade Eu tenho um bagulho gratuito Caramba Quest de missões O que temos? Yay, assórios Kings demise Dead quest And assault Seashell harping Olha, já tem isso Que bom Mysterious mask Que talvez seja a máscara da Lucina E bunny hat Ok Ah, isso aqui vai ser rápido e fácil Só preciso matar Quarenta Nossa, quarenta e meio Caramba Ah, isso não é nada Posso simplesmente chegar aqui E olha só Hum Uh, ele virou gratuito mesmo Que delícia Hum Oh, hey Na verdade O mapa da história E o squadron salt 11 Ah, Nino aqui Ok Ah, vou botar uma musiquinha Só pra dizer que tem Tadadá 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 Que será que vai ter interessante Plot twist Olha só a loli Que ninguém liga Um dos seus Um 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 Tadadá Tadadá Que eu estico A imagem do Do Pássaro Fumando Acho que ficaria um pouco mais interessante Um Um Tadadá Um Um Sertir Ok Um 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 Ok Musiquinhas Dark, porque sim. Ok. Ok. Oh, é verdade, a feia aqui. Me prestei atenção. O que é que tava fazendo de interessante? Eu tenho isso. Be happy. Entendido. O que é que tava fazendo de interessante? Ok. Beleza. Simples. Não sei nem porque que eu tô planejando, eu podia simplesmente dar auto-battle. Até porque todo mundo aqui é nível 40. E eu... Yeah. Press on and on and on. Ok. Olha só o cara Ed, putaço. Ninton Ed, só um vilãozinho sem graça. Ok. Ok. Isso é rápido? Nossa, já vou aproveitar e até colocar. Ok. Hum... Vai pegar o Leaf? Eu não... Mano, eu não tô nem ligando pro Leaf, cara. Eu tenho esse moleque aqui. Ok. Cadê? Aqui, a chaveira. Ah, bonitinho. Na genérica. Pera, é o fim do book 2 definitivo isso aqui? Bom, não dá spoiler. Eu não sei ainda. Ah, tá bom. Oh, Cannas. Hum... Olá, eu sou o Cannas. Espero que você me me pergunte por isso. Ah, tá. Sim, o Rower Owl. Ok. Hum, deixa eu ver. Pode ser. Oh, não. Dependendo se ele se mexer, ele vai ficar mais fácil. Ah, beleza. Ah, beleza. Nossa, fire breath. Hum, deixa eu ver. Entendeu? Deixe-o para mim. O que dá pra fazer? Dá pra fazer isso, mas não vale a pena. Eu tenho isso. Entendeu? Você é um propósito? Ok. Eu acho que eu vou pegar Drive Speed e eu vou botar no Lucas. Ele pode ajudar bastante a Tarja por causa disso. E, holy shit, meu Deus. Na verdade, eu acho que eu vou fazer isso com a Hinoca. Sei lá. Estou em dúvidas. Hum... O suficiente. Ok. Oh, Red Static. Interessante. E aí, papaco, seu merda. Beijo na sua bunda, seu lixo. E aí. O que será que eu boto na Hinoca? Ah, deixa eu botar Drive Attack por causa da Sharina. Eu botei isso. Ah, é? Aproveitando. Hum... Interessante com o alhado. Olha lá e support. Hum... Tiki. Aqui, Tiki. Hum... Eita, caralho. Hum... Cadê? Nossa, eu passei. Não é possível. Aqui. A Tiki, a Tiki. Porque... Porque sim. A... A... Divine Stone funciona com o dragão também. Além de... Da elarca com as espadas. E só falta... O casalzinho aqui. Cadê? Não, ninguém liga pra você, é sério. Cala a boca. Sai daqui. Hum... Aqui. Yay! Vou fazer questão de fazer um time só com eles. Cadê? Hum... Hum... É... Pode ser. Pera, level up. Eu não preciso dar level up em ninguém. Mas só isso mesmo. Ah... Ó, tá no raridade. Não. Ah... Favorito. Ó, não tem mais como ativar o bagulho de favorito. Uau. Ok. Obscisa avançada. Hum... Obtened. Não. Hum... Não tem como... Ow. Não tem mais como eu selecionar o de favoritos? Ou ele vai ficando por sequência de número? Ah, eu não entendi. What? Não entendi. Vai na raridade mesmo. Deixa. Hum... Deixa eu ver. Hum... Não, mas não tem a seleção dos favoritos em si. Rating. 200? Como assim rating? Não entendi, velho. Mas vai ser... É porque, tipo... Aqui tá a Lucina com 3 e a Felicia com 5... Ah, deixa quieto. É, não faz sentido. Nossa, velho. Cagaram com a seleção de personagem aqui, velho. Vai ser Romeric então. Ah, continua ruim. Ah, raridade. Weapon Type, acessório. Meu Deus. Cagaram demais com isso. Weapon Type. Vai, vai. Weapon Type. Ah, não adianta. Porque ainda fica bagunçado. Que horrível. Não tem como... Ah, que merda. Eu quero só os favoritos, cara. Meu Deus. Que horrível. Nossa, cara. Ficou muito ruim. Não gostei, mano. Eu vou deixar como origem então. Ai, que bosta. Deixa eu ver. Eu deixava só os favoritos. Então agora ficou um lixo. Nossa. Ai, que caos, cara. Eu não consigo utilizar isso direito. Eu não consigo utilizar isso direito. Blessing. Mano, não adianta. Tá uma bagunça. Porque tem essa Athena aqui que eu nem favoritei ela. Ai, que merda. Tá, de qualquer forma. Bora... Cadê? Tiki. Tiki. Merrick e Lind. Aqui. E a Tiki? Cadê? Que bagunça, velho. Oxe, cadê a Tiki? Passei por ela. Oxe, mano. Nada a ver. Ué, cadê ela? Ela desapareceu. O que? O que? Sumiu. Ah, ainda aqui. Nossa, cara. Que bagunça, mano. Não gostei, não, velho. Na moral. Acho que vai reformar. Time principal. Tá. Deixa eu ver. Eu podia pegar o Rui gratuito, mas não vou fazer isso agora. Então tá, bora. Procurar o seu. Eu até colocaria, mas... Já perdi meu tempo pra fazer. Olha só, é uma unidade que ninguém se importa. Olha só o Lloyd. Outro que ninguém se importa. Que por algum motivo tem Fury. Ou ele já tinha, eu não lembro. É, Hex Calibur. Ok. Ó, o Linus. Uuuuh! E ele é gratuito, por sinal. Isso é interessante. Gostei. Hum... Ah. Hum... 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 Deixa eu ver. Hum... Serve. É verdade. Eu nem cheguei a ver as animações. É, não tem problema. Não ligo pra ninguém que veio mesmo. Só a Carla. Alô. E aí, meu nome? Eita. Nossa, já tô no quarto. Acho que já é a... Ah, a Carla. Provavelmente. E aí, meu? Ah, meu nome é o... Ah, meu nome é o... Ah... Ok. Ela tem uma Wadow. Ok. Ah, ok. Ah, deixa eu ver. Como é que eu vou fazer isso? Ah... Você me amou. É hora de voar. Eu tenho isso. Eu tenho isso. Oh! 0 barra 10 pra nota desse mapa. É hora de voar. Nossa, velho. Que pena. Pera, isso aqui... Isso aqui conta? Conta. Hum... Ok. É isso que vai ser caótico, mano. Vou precisar do Roy. Será que isso aqui já basta? Oh, não. Vamos ver. Ok. 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 Beleza. Que mancada, velho. Eu tô tentando ler o chat a todo momento, mas é meio ruim porque eu tô jogando pelo celular. Ok. King's Demise... Mapa de Reinforço. Tá, deixa eu trocar a tarja pelo Roy. Vai valer mais a pena. Eu acho que eu vou botar... Deixa eu ver. Change equipment. Aqui. Equip seal. Aqui. Ok. Deixa eu ver. Aqui. Caninha de choro. Ai, ai. O que é o mapa de Reinforço? O que é o mapa de Reinforço? Esse mapa aqui... Os... Ah, é por isso que é um mapa de... Ah, não. É um mapa de Reinforço, mas ele não tem limite de turno, né? É um mapa de Reinforço. Coisas que ninguém se importa Beleza Mais historinha Beleza Olha só eu Um efeito sem graça What is this? The power of penis Ok Ok Mas ele ainda tem isso Que é o overpower E ele tem vengeful fighter Mano esse maluco aqui Não tem jeito não Mas ele ainda vai peitar Deixa eu ver O que que dá pra dizer Beleza Acho que isso aqui já serve O cara não é rápido Eu nem cheguei a ver Barra nem dá Porque ele não tá no nível Eu ia verificar Bateria de soar Mas Oh não A unidade que ninguém se importa Tomando um one shot Ok Oh que câncer Nossa Que bosta Não pior é que Pior é que eu acho que a Hinoca pode Pode matar ele Na Quando eu for No Lunatic mesmo Eu tô tão cagando Pra ele Que eu até pulei A merda do bagulho Deixa eu ver O Linus parece ser só um Bartcher melhorado Ah Fezes Será que já serve? Serve Oh meu Deus O Z7 Ele parece ter um ataque Extremamente alto Cantora Ok 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 E agora o Lucas Vai explodir todo mundo E aí O Linus Ele usa A Basílicos Porque Parece ser exatamente A Basílicos Ok Essa 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 frase Ela não tem lógica Eles estarem Achando que eles ganharam Por um cara de fogo Está sendo consumido Por fogo Eles estarem ganhando Isso não faz sentido Vai virar um um demônio olha só de novo que merda em nossa que que legal exatamente não faz sentido nenhum o que o que o Mas deu eu, eu tô lendo tudo. Como assim, cara? Olha só, personagem favorito dos vilão que eu tenho. E aí, Diego, seu otário gostoso. Ei, as duas. E aí, adoro elas, velho. Se algum dia elas... Eu tô ainda esperando pra algum dia elas serem jogáveis. Eu adoro elas. Ok. League de Arne, League de Arne. Best Wife. Só que não. Que ela é uma comunidade mesmo. Ela parece muito boa. E a arma dela é bem única. 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 Sei lá como é. Como é que pronuncia. Skipping against a arma. Nossa! Quem será o nosso próximo Legendary Hero? Que eu espero que seja o... E a... E a... E a... E a... Que? Que? Tá, mano... Tá bom, né? Ok, eu acho. Que merda, hein? Tá, bora fazer... Bora pegar um Warby antes disso. Aproveitar e fazer esse daqui do Roy. Aproveitando que eu vou pegar ele pra mim. Nossa, que conveniente ter sido justamente ele quem falou. E aí, o mapa do Binding Blade. Eu vou ligar uma música no computador porque... Como o som não tem em jogo fora... É... No computador. Tem uma musiquinha pelo menos, né? Daí. Ah é. By the way. Aproveitar e tirar as animações de combate pra ficar mais rápido. No momento eu não consigo ler o chat porque... É... Eu não estou com a janela do chat aberta. Eu vou simplesmente ligar uma musiquinha aleatória aqui. É... Ah, serve essa. É legal. Eu gosto dela. Beleza. Vamos ver se dá pra ouvir na live. Ei. Se ela iniciar. Ah, pausei. Será que vai dar pra ouvir? Olha só, Air Boy! Aí, beleza. For Heroes, agora sim. Vou pegar o Warby. Holy shit, que óleo alto. No. Uhum. Uou. O som está consideravelmente alto. Mas tudo bem. Deixar um pouquinho mais baixo. Mas dá pra pelo menos ouvir a música. Se der, eu estou feliz. Aproveitar e fazer isso aqui. Beleza. Oh, não. Eu botei 144p ao vídeo. Aí, beleza. Hum. Algumas animações ficaram mais rápidas. Emojis pensativos. Ok. Agora vem isso. Vai vir um Orb vermelho, pelo menos? Uau. Veio mesmo. Sou surpreso. O que será que pode vir? Três estrelas? Quatro estrelas? Quatro coisas. Quatro coisas que está valendo. Não. Exceto o Corrin. O Corrin não está valendo. Dá pra tentar uma vez, pelo menos. Eu vou fazer isso aqui só. Só esse aqui mesmo. Então, tudo bem. Qualquer coisa que não seja um stall, está lucro. Um self também não. Não é lucro. Obrigado. Merda. E o último... Tá. Aqui que vai vir qualquer coisa. Não adianta. Jesus Cristo! Me arrependo! Que bom. Não vou nem perder mais o meu tempo fazendo aquilo. Deixa eu ver o que que ainda tem. Tem isso. E... Tá. Ou seja, a Hip Carla. Nunca mais vou pegar ela. Vai ser que nem a Aira 2.0. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso. Uh, conquista? Oh, shit. Por que eu botei o lugar ali errado? Meu Deus! Que horrível! Hã? Nossa Senhora! Oh! Ok. Hum, deixa eu ver o que que dá pra fazer. Na verdade, a Solil, ela é o Leslow melhor. Ok. Rebrews in the Legends. Ninguém liga pra essa merda. Ah, Kings the Mind. Tá. Passar no Lunatic. Tem que passar com algum de machado? Sword, Axe, Lance, Sword, Axe. Beleza. Hum, 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 hum. Serious Mask e Spring Bunny hatch. Ok, deixa eu pensar. Como é que eu vou fazer isso? Tem que matar um maluco de lança e um maluco de cavalo. Então eu acho que dá pra fazer um time... Ah, dá pra tirar esse time? Ninguém aqui tem arma mesmo? Ah, eu vou aproveitar aí e vou começar aqui. Alegrão, hum, dá pra refinery. Aqui, Sticky. Ei, Breath of Fog. Ok. Eu tenho... Nossa, eu tenho só 210, que merda. Tá, eu tenho que encontrar armas bosta pra fazer refinery. Deixa eu ver. Marissa, Rajat, Marth, Martina, Marissa, Roy, Camilla. Camilla, mais ou menos. É, Popatik, Lilina, Stanak, Nathany. Nathany, hum, hum, interessante. Uma boa ideia. Poderia fazer isso aqui. Calma, mas vamos analisar o resto. Resistência. Lens, Slain Lens. Pô, seria uma boa eu fazer isso. Porque essa parry, ela não é ruim. Ah, mas eu não tenho bosta. Tá. É, a própria Lens. Ela tem o quê? Ah, ela tem só o aura mesmo. Tá. Lucina. Não. Amélia. Amélia, eu nunca vou usar... Ah, não. É uma boa. Ah, eu não tenho merda. Giant Spawner, pode ser. Ah, é. Fezes. Ok. Olha... O que que tem de útil pra usar? A vontade de fazer isso é tão grande. De pegar um... Ai, que bosta. Nossa, mano. Que pensamento depressivo. Ah, o que é que... Mano, não sei em quem que eu teria algo útil. Armor Smasher. Vale a pena, Phelps. Não, mas é interessante. Me. Me. Ok. O que é que eu vou fazer? Ok. É próximo. Mas é isso. Não é isso. Pode ser. Vou dar o de defesa ou velocidade? Eu acho que eu vou pegar o de velocidade. Beleza. Agora eu tenho... Se eu pegar o... 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 Promo. Deixa eu ver. É, são 60 bagulho. Aí eu vou ficar com 77. Ah, esse é um army promo bom, velho. Melhor que o do mês passado. Ô, mano. Eu tô felizão, velho. Tá. Vou ter que montar os times agora que eu vou usar pra fazer as coisas. Aqui, Roy. Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui. Um Ray Heart, pode ser. Unidade verde. Lilina. Cadê a Lilina? Lilina. Ok. Gaius? Será que Gaius vale a pena? É, acho que eu vou botar a Rinoca mesmo. Ok. Inherit. Inherit skill. Ok. Hum, deixa eu ver. Drive attack. Ok. Eu acho que já passei. Hum, aqui. Drive attack. Ih, cacete. Eu não tenho coragem de sacrificar o Marfa, velho. Porque eu gosto dele, mano. Hum, mas eu posso pensar. Essa daqui eu nem sei porque ela ainda existe. Calma, velho. Ainda tô montando o time pra poder pegar o bagulho do acessório. Agora... Ah, eu preciso de uma unidade de lança. Ah, não. Mas como eu vou usar o... O... O Lucas de qualquer forma, então não faz diferença. Ok. Serve esse time. Agora eu tenho que ver as skills. Será? Change equipment. Seals. Ok. Speed mais straight. Holy shit. Que velocidade absurda. Hum... Ah, ele tá com armor smasher, mano. Não dá pra ver, velho. Equip skill. Vining blade. Quer dizer... Durandal. Ok. Hum... Hum... É, attack mais 3 serve. Tan, 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 tan... 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 Ok. Hum... Renovar mais 3 serve. É, é... Eu tenho a deriva attack, não tenho? Mas eu acho que eu não upei. Deixa eu ver. Hum... Eu gosto de growth. Onde é que eu... Tu vindo por isso, mas eu não sei se isso amanhã. Eu duvido. Hum... Ah, é, Secret Seal Forge. Ah, eu tenho... Nossa, eu tenho um monte. Meu Deus. Hum... Drive attack. 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 Savage Blood. Drive attack. Hum... Forge Fire. Nossa senhora, eu tenho tanto pra upar aí. Eu não perco nem meu tempo fazendo isso. Hum... Atac squad AC. Tá. Hum... Eu acho que não preciso mais nenhum. Hum... Initial Guidance. Ou Guidance? Guidance é útil. Eu acho que esses daí, eles podem acabar vindo de Tempest, velho. Porque a gente vai ter um Tempest daqui a pouco com o Linus. Ou... Ou... Ou Linus ou o Canas. Eu não sei. É um dos dois. Hum... Tá. Rouge peguei. Stalled. Ninguém liga. Beleza. Ok. Acho que agora já dá. Ok. Será que... Não, ele não aguenta nem de jeito nenhum. Ai meu Deus, acabei de matar ela. Rouge, titula saiu viva, não sei como. Mas tudo bem. Hum... Beleza. Beleza. Tudo certinho até agora. Que conveniente. Aproveitar e fazer uma coisinha. Nossa senhora. Como é que seria um H, velho? Hum... Não. Calma. Aqui. Arrumar a tela. Prontinho. Agora sim. Agora dá pra ler o chat confortavelmente. Se pegar o Boney Hatch, ok. Eita, caralho. Aproveita. Aproveita. Eu tenho isso. A luta está na. Maravilha. Ok. Deixa eu ver. Nossa, será que dá, velho? Eu tenho isso. Aproveita. Ele não me parece muito rápido. Mas ele me parece ter bastante resistência. A luta está na. É, serve. Ok. Pup. Beleza. Meu Deus. 48. Holy shit. Ah, deixa eu ver. Acho que ele está decente. Ok. O que dá pra fazer aqui? Vou botar a Lilina aqui. Vou botar a Lilina aqui. Vou botar a Lilina aqui. Entendido. É hora de flogar. Eu tenho ele na minha vista. Ordem. Eu tenho isso. Agora o que? A luta está na. Não pode decidir. Vamos lá. Ordem. Acho que isso aqui já basta. Maravilha. Beleza. Entendido. K. Roy é nosso garoto. Roy é nosso garoto. Holy shit. O que é nosso garoto? Eu tenho ele na minha vista. Vamos lá. Ok. Bota. Ai. Achei que eu tinha feito o comando errado. É, acho que já basta. Fiquei rezar pra ela não morrer. É verdade. Eu nem cheguei a ver os status dela. Tá. Ela parece ser uma Ira Pior. Hum. 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 Oh, não. Shit. Beleza. Hum. Tá, até agora tudo certo Sem problema nenhum Ok Beleza Hum, o que mais que a gente tem aí? Ah, tem isso aqui Que escroto, meu Deus Tá, eu tenho que salvar ele agora Não Usei o personagem errado Ah, não faz diferença Não preciso matar todo mundo sem morrer agora Nossa, o viadinho Hum Tá, isso aqui eu não sei como eu vou fazer agora, mas tudo bem Oh, shit, ele não morreu Ah, isso é um problema leve Oh, isso aqui conta como uma pedra Uau Ah, cacete Susto, calma aí Yey Rip upload Oh, salvei a Hinocker Cagada Beleza Engraçado que foi só alguém ligar aqui Que tudo morreu Ok Agora vai complicar as coisas Tô só vendo Ah, deixa eu ver Hum Tá Agora vai precisar de preparo Calma Bota ela aqui Aqui Ah, bota Cadê a Sharina Ah, Sharina, Sharina Aqui Ah Elise também tá aqui Beleza Tá Cripsil Ok Hum Deixa eu ver Aqui Ah Tá Por enquanto tudo certo E aí, Evero Hum Hum Deixa eu pensar Como é que eu vou fazer isso Ah, eu vou precisar de uma unidade de machado Que merda Deixa eu pegar Ah, vai Deixa eu ver Quem é que eu tenho Aqui Ninguém Ah Ah O que aconteceu Com Dorcas? Nossa senhora Ah Vai ele mesmo Ah Tá Cripsil Ok Ah Ok Será que isso serve? Deixa eu pensar É o 4 É, eu acho melhor Ok Ok Deixa eu ver Ok Ok Deixa eu pensar Como é que eu vou fazer isso Ah Ok Certo Oh Oh Shit Oh Beleza Prontinho Nossa 1 de dano Beleza Our boy for the win Ok Vamos ver Ih, peguei a War of the Quest Agora é isso aqui Tá, agora eu não sei como é que eu vou fazer essa parte Essa aqui eu tenho certeza que vai ser complicada Duvido que vai ser fácil Eu não devia ter colocado o Roy ali Esse maluquinho azul vai me complicar Tá, agora eu vou ter que repensar tudo Bota Esse maluco aqui tem refining? Não Ok O que você quer? Deixa eu ir Vamos Bom, até agora tudo certo Nada de errado Hum Oh, meu Deus do céu Não é possível O que que é isso? Agora me mama Não Hoje não Cá Ok Pode ser Independente do que acontecer Tomar no seu rabo, hein Vai adiantar de nada É, que você B Só porque eu posso E só de raiva ainda Beleza Ó, eu fechei a janela do chat Bosta Beleza Peguei o bagulho Ok Agora eu posso tirar o Héctor do time E botar a chamina Ok Deixa eu ver Tá, vai pro final O pior Primeiro Isso me complica Swift Strike Nossa senhora Ele vai dobrar ela De qualquer jeito Será que ela morre? É... Tá, ela morre Ponto Isso vai ser bem ou ruim Nossa senhora Ai Isso não adianta Tá Vai pra trás Mais um Beleza Jesus Cristo Cara, não morre Nossa senhora Isso daqui eu não tenho a minimidade De como é que eu vou passar Véle Como é que eu vou fazer isso, mano Olha lá Que câncer Sai daqui Olha a sua câncer Ah, 40 Vai tomar no seu rabo, velho 45 Tipo Minha pica, mano Não, não, não Tipo Minha pica, cara Escroto do cacete Tô usando só porque eu posso mesmo Então Olha só Que inconveniente Ai, maluco viadinho Nossa, vou usar dois mesmo Caguei, velho Ai, que câncer Tá, quem vai atingir o Roy Provavelmente Yeah Previsível Meu Deus Que status exagerado Tá bom Como eu posso, então Não, sendo Obrigado Prontinho Vral Ok O que mais tem Interessante Nada Daquele é o pior de todos Não tenho ideia Como é que eu vou passar aquilo Familiar things É Tem que passar de qualquer forma Mano Que merda De status exagerado Vai tomar no seu rabo, velho Olha só Eu sou mais exagerado ainda É Eu sou mais exagerado ainda É Conveniente Obrigado O Blade Ela tá útil Não, não tá Legal Como ganhar com o Lucas Ponto Põe ele no campo Ponto Acabou Dali ele não sai E mata todo mundo Ou quase Ou é verdade Eu nem cheguei a ver A arma do Linus Será que era Basílicos? Provavelmente Talvez Deixa eu ver Family of Fangs Aqui Basílicos Basílicos Nossa, mas ele tem uma defesa Da hora, velho Ok Deixa eu ver Hum Through the Castle Ah, vai ter que usar Destemina Potion Que bosta Deixa eu ver Como é que eu vou fazer isso O que tem pra fazer ainda Ah, nossa Ainda tem isso Que horrível Ah, eu peguei 4 Orbs Já tô com 14 Será que vale a pena Fazer um Summon? Será que vale a pena? Porque literalmente A única coisa Que eu tô me importando Nessa Banner É a Carla Que ainda Por sinal Eu nem cheguei a ver os status Eu vou aproveitar E ver agora Rapidamente Não aguento isso Preparando aqui Pra fazer o resto Hum Beleza Ok A Carla Ela é literalmente Uma Uma Mia Só que Com menos defesa E resistência É só isso Que ela é Que merda Então eu acho Que eu não vou gastar Orbs nenhum Deixa eu ver O que mais que tem Tem o Kanas Tem o Deixa eu analisar aqui Enquanto isso Tem o Linus Tem a Nino Que ninguém se importa Até porque o Merrick Ganhou Foi notado Então Linus Deixa eu ver Carai Travou Navegador Obrigado Aqui O que vai ter de interessante Por enquanto O Kanas Ele é Bem medíocre Na moral Muito medíocre A Nino A Nino É Overpower De propósito Só de ver Eu já vejo Eu já Sinto que ela é Overpower De propósito Linus Ele é Ele é Um Raven Melhor Certo Ele é Ele é Um Raven Melhor O que mais que tem Ah é o Leagout Leagout É Medíocre Também Que bosta As unidades Que vieram Tudo ruim Ok Hum The cleaner Deixa eu ver Eu tenho mais defesa Aqui Ele tem de ataque Nossa senhora Nossa senhora Que isso Menina Beleza Vai peitar Todo mundo Caguei Xablau Pum Pô E Oh shit Ele tomou Dez de dano Foi isso mesmo Holy shit Que exagero Tá Eu tenho que repensar isso Por causa da Shari Ai carai Beleza Suficiente Meu deus Desperation Do carai Tá Roy sai vivo Isso é o que importa Beleza Ah pode botar ela aqui mesmo É Pup 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 Beleza Ok Isso foi fácil Mas o chain challenge Vai ser ridículo De difícil Eu tô só sentindo Ah é pior Que minha charinha Não vai fazer diferença Nenhuma Uh O primeiro Era de machado Tá bom Já que o primeiro Era de machado Então Vamos lá Hector 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 Aqui Beleza Ok Isso é incômodo Tá Eu não tenho muita escolha Tem que pensar nisso aqui direito O Lincoln não vai dar dano No Hector Beleza Nesse lens flyer aqui é um problema Se deixar ele vai explodir O Hector em 30 Oh ele vai ganhar 4 de dano De graça Por causa do Hone Speed Do Lucas Certo Yep Oh shit Oh meu Deus Serviu Deixa eu ir aqui Provavelmente Serve Ok Ok Deixa eu ver Ah simples Beleza Rápido o suficiente pra aguentar Então Ok Ok Beleza Tudo certo até agora Hum É Vou evitar a Banner já que A Carla é meio trash A Mia é muito melhor E é isso Deixa eu ver Pra gente ler isso Deixa eu ver o que que tem Isso E isso Beleza Hum O que mais Isso aqui é o stall É o stall Até battle resetou Beleza Tá Agora de relevante Só tem o chain E o squad assault E eu tenho certeza Que o squad assault Vai ser muito mais fácil Que o próprio chain Eita A Roto Tá Já é bom Preparando os times Aqui o décimo time Tá Oh Música acabou Carla ainda é fodder É Eu Depois de ver esses status dela Eu acho Eu acho que ela é fodder mesmo Beleza Troca de música Troca de jogo Vamos para Algo diferente E jogo bom ainda Delícia É Even Even speed wave Que vai ser nos Nos turnos pares Hum 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 Tá Eu tenho que analisar Qual 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 vai ser a sequência Uh Esses daqui Isso aqui vai ser Isso aqui vai ser Meio chato E complicado Tem que planejar Direito um time Pra cada um Tá Contra o Efrain O Efrain ele tem o que A sigmundo normal É ele tem a sigmundo normal Sem nada Então acho que pro Efrain Eu só preciso O Efrain e a Erika Eu só preciso De alguém Com defesa alta e azul Barra verde Porque a Erika Não tem tanto ataque Então tá Unidade Com defesa alta Serve Hum Agora eu preciso de alguém Pra tankar a Julia Mago vermelho É Julia serve Não vou usar ele Em qualquer outro Momento mesmo Tá Bonfire Ok Hum Deixa eu pensar Hoje eu não morro Essa pica Ô louco Pera Deixa eu ver aqui Não tinha não É Paralog Hum A gente tá Nesse aqui Certo Yup Beleza Opa Obrigado Hum Aí vai ser Esse Que vai aqui É quem Ah esse aqui é fácil Nossa É o paralogue Um, dois, três, quatro e cinco Vixe O cinco vai ser meio treta Mano Tô só vendo O cinco e o quatro Vão ser treta O treta Deixa eu ver Como é que é o três É Esse Esse Esquadrassol Vai ser complicado Só de ver Já tô sentindo Ok Eu vou precisar Agora de unidades Unidades pra ajudar eles Em geral Ah Deixa eu ver Quem que eu posso usar Pra ajudar eles Ó Step user Eu tenho Nana Priscila Elise E Jenny Eu tenho quatro Posso usar Essas As duas agora Ou só a Priscila mesmo Porque ela tem Rehabilitate Não, não acho que isso vai ser Tão necessário Mas o ataque do Ephraim É desnecessariamente alto Então Acho que seria bom Eu posso pegar essa Nina Eu não vou usar ela de qualquer forma Ah Ok Deixa eu ver Agora tem que pensar em Quem que eu vou usar Nossa, a Ombro existe Então vai ela mesmo Já serve Deixa eu ver Pô, acho que Suficiente, velho Não precisa de mais nada O primeiro time, pelo menos Aí o resto Eu vou planejando Na hora que vier Beleza Ok Ok Nossa, eles têm 38 Resistência, carai Ok Beleza Holy shit Eu tinha esquecido Que ela é efetiva Contra o dragão Imagens de dor e sofrimento Ai, carai Mistakes were made Perdi 20 de estamina Pra nada Bom, pelo menos eu tenho Paizão Literalmente Também Deixa eu ver O que eu faço com ele Deixa eu ver Desse jeito Tá suficiente Ah não Aqui não Beleza Ok Próximo Eita, carai Ele aguentou mais uma porrada dela Ah é Recovering ring Que delícia Seria isso uma boa Imagino que não Holy shit Que dano alto Não tem como ela se proteger Né Dobra, não tem Ela vai morrer pra quase dano exato Tá Certo Putz Isso aqui vai ser um problema Eu tinha que acertar o O O Salif Mas tudo bem Dá pra deixar pra o próximo Ok Eu acho que é GG É GG Ó, vantagem Eu esqueci que eu deixei isso nela Pronto Rápido e fácil Foi só trocar uma unidade Que eu coloquei por acidente Que eu não esqueci Que ele é efetivo contra o dragão Arma bosta do carai Tá Agora aqui eu vou precisar de uma unidade Com defesa alta Vixe Mare Tá, agora já complicou um pouco Eita Aí, obrigado Eita Tá, deixa eu pensar Como é que eu vou fazer isso Nathalie Será que ela vai? Provavelmente não Nathalie Acho que a Nathalie vai A não ser que ela Que ela esteja no alcance Não, ela não tá no alcance dele Beleza Ok Preciso de uma unidade vermelha Pra matar o maluco de cavalo Então Qualquer vermelho Acho que já tá valendo Deixa eu analisar aqui as cores Lilina Július Acho que o Július serve Ele tem um ataque decente Só que eu vou precisar de alguém Pra mexer eles O que que eu tenho de dançar ele? Ai, ai Vai sair inútil mesmo Deixa eu ver O que mais que dá pra usar? Alphonse Talvez Acho que não Chique não tem nada Não, não vale a pena Oh, bosta Isso aqui vai me custar caro Ok Tá Não Bless O que? Também não Será que vale a pena? Acho que não É o Robin É o Robin Boring Eu falei Nossa Deixa eu ver Arden Ah, eu acho que vai o Arden mesmo Saber que o alcance dele é uma merda Eu acho que eu vou perder por causa dele Beleza Ok Holy shit Que ridículo Ok Beleza Vamos ver no que que vai dar isso aqui Sério? Eu não falo nada Na moral, velho Cadê a Noe? Ok O problema é ter que ficar refazendo tudo de novo o tempo todo E ficar gastando estamina pra nada Ok Ok Ah, não Nossa Do my best seguido Meu Deus Ok Beleza Prontinho Mais uma vez Pô, dois de dano Que decepção, velho Beleza 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 Hum, o que que dá pra fazer Tá O que que eu tenho? Tem nada Ok Tá Tá Agora eu tenho que pensar nisso aqui direito Holy shit Eu realmente vou precisar de alguém verde Uau Isso vai ser legitimamente complicado Isso vai ser legitimamente complicado Ah não, eu posso tacar daqui Beleza Vamos ver o que que dá Jesus Cristo Opa Calma aí Pode ser que eu encontre uma saída Ah, toma uma aba, hein Que escroto Eu vou ter que planejar um time direito pra essa merda Porque o do Alm vai ser complicado Ou não Por causa do Não, Lucas é só pegar o Mago Verge Então Tá, o primeiro eu já tenho Feito O segundo que eu tenho que planejar Hum Deixa eu ver Pô, eu tenho a Lilina, velho Por que que eu usei? Eu tenho a Rajat também Rajat eu não vou usar depois Acho que vai ser isso Vou trocar o Warden pela Rajat Aí eu acho que já vai ser o suficiente Ou não Vamos ver É, até porque o Julius não tá fazendo grande coisa Então No lugar do Julius Quem será que eu posso botar? Olha pra ti aqui Uh, verdade Jerome, mano Unidade verde Ah, cadê? Ah, ele aqui Beleza Uma boa ideia Valeu, mano Deixa eu ver Beleza Ok Por que que será que Será que vale a pena Botar um GIF de fundo Ao invés da imagem Do Corvo Fumando Certo Ok Opa Quase que eu ia me esquecendo disso Oh, não Beleza Beleza Certo Pô, verdade, mano Summer Sharmina Podia ser Podia ser verdade Né, meu Oh, não Beleza Oh, ela lopou Por essa Eu não esperava Oxi Nossa Nossa Não sabia que ele tinha resistência tão alta Pelo menos não aqui Ah, Fails in Speed Running 20 do Gladionas Nossa Senhora Ok Cadê? Aqui Ih, eu devia ter botado Quick Repost Mas tudo bem Ah, vermelho Eu preciso de alguém vermelho Que sirva Será que vai o Marf? Tão cedo É, só se o Giron não aguentar Então É, vale a pena Sempre ter alguém pra garantir Pode ser ela Ok Ah, vamos ver Ok Tá, ele tem swap, né Nossa Falei nada com nada agora Ah, mas tudo bem Beleza Certo Nossa Ela é rápida Quem diria Será que vale a pena tirar ela? Sei lá Uns 29 de ataque nojo Pode deixar, eu acho Não vai fazer muita diferença Ok Isso pra mim é novo Ok Valeu pela dica aí, mano Do Do cacete Esqueci o nome Jerome Ok Agora seria Oh, esse aqui vai ser complicado Só de ver já dói Tá Jafar vai ser um problema E o Mago Azul também Nina Todo mundo aqui vai ser um problema Tem que pensar direito É, serve É, serve Onde é a de azul Onde é a de azul Deixa eu ver Nathalie Será que a Nathalie serve? Talvez Se ela aguentar o Jafar Então vai Mas por que o Finn Tá aqui, velho Nem Mas eu tenho a Oh, é verdade Eu tenho a Lelina Se a Lelina aguentar Ah, não A Lelina eu já usei Cadê ela? Nossa, ela aqui Meu Deus do céu Nem lembrava da defesa dela Ser tão podre assim Ah, eu acho que ela tem velocidade suficiente Pra não ser dobrada Cadê? Aqui Dependendo do alcance do Mago Azul Serve Eu acho que ela aguenta Pelo menos um hit do Jafar Nossa, eu preciso aguentar um mesmo? Agora eu vou precisar de uma Dancer Definitivamente Ah Uhum Uhum Olha só Que gostoso Uh Verdade Posso usar ele Hum Tá Agora Pra Nino Nino Deixa eu ver Ah, pode ser Pode ser a cilha Ok Ok Vamos ver Oh, não Eu peguei o contrário Eu peguei a cor contrária Eu sou muito burro Ai, meu Deus Certo Isso aqui vai ter que ser bem planejado Oh, não O Inigo vai Se ele não Nossa Nossa Uau Eu estou Legitimamente Surpreso Eu não esperava que ele fosse tomar 7 Será que alguém tem Acho que serve Só que ela vai ser atacada Ah, de boa Beleza Beleza Nossa Oh Shit Beleza Oh, não E é por isso Que eu coloco Ardent Sacrifice Na Naphne Por mais que ela fosse Acabar usando Mesmo se eu não tivesse usado Ok Quem será agora É os coelhos Puto Meu Deus Isso aqui vai ser uma bosta Ah, não Não vai ser não Porque o time já está selecionado Exceto ele Coitado Estava na farm Mas eu acho que ele ainda serve Hum Tá, eu acho que já está perfeito É Acho que já serve Hum Deixa eu pensar É, serve Meu Armor Embran é overpower Meu Deus É Uma escolha difícil Vixe Nossa Que exagero Tá, esse vai ser ruim Vamos ver até onde dá Holy shit Esse Black Knight Uau Eu estou Meio que Legitimamente Surpreso Uau 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 Estou Estou surpreso Nossa Pera Se eu atacar ela Quanto de dano Quanto de dano Que a Lucina Tinha dado No maluco 49 Meu Deus 17 Pera Eu tomei Ah, ela tem Sea of Resistance Uh Eu posso fazer só isso Aí está garantido Ganhei E mesmo se ela dobrasse Ele ia ficar com um de vida Cagada do cão Tá, agora Agora aqui Vai ser fácil Só pegar o time principal Our Bo Tá, esse não é o time principal Se bem que aqui não tem mago Então vale mais a pena Eu deixar esse time mesmo Ou Na verdade Vale mais a pena Deixar Do jeito que estava Com a Felicia mesmo Cadê a Felicia? Ah, time reserva Aqui, Felicia Porque agora Teremos Alguém chamado Lucas Com 50 De defesa Meu Deus Eis que você Está igualmente No nível Jesus Cristo Que abominação é essa? Oh 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 Ah não, beleza Ah, é verdade Oh Oh Sinto em contato com o creme Aumenta a speed em mil Nossa Uma feia rápida Que coisa Nossa senhora Meu Esses overbuffing Que absurdo Será que tem como fazer Uma coisa contra o almo? Será que vale a pena? Acho que vale Porque o Rui É nosso Pai Nossa A gente chegou a usar Felicia Coitada Ela só ficou ali Preenchendo espaço Oh louco Pau a pau De tre... Eita caralho Que merda Rui é mais apto Rui é mais apto Espero que ele mate Ah, ele mata Holy shit Pera Tá, ele tem sacred cow Ah não, GG Felicia não foi um Um placeholder Agora que vem a parte ruim Que é o O câncer Que vai ser O chain Nossa Eu não quero nem ver Como é que essa merda vai ser Opa Eu botei seal em alguém? Não Beleza Tá Agora sim Que vai vir O problema Agora eu não tenho Ideia De como eu vou passar isso Eu simplesmente Meu Deus Eu simplesmente não tenho Ideia Vai ser muito complicado Deixa eu pegar Algo diferente aqui Pra tocar agora Ah, pode ser essa Aqui é muito boa Muito boa mesmo Muito boa mesmo Muito boa Muito boa Vai Deixa eu comer Zero Beleza Agora preparando o time Primeiro time Eu tenho três times Não é? Tá, deixa eu ver Ahn Uh, armor emblem Vídeo Acho melhor eu Nossa senhora Isso aqui vai ser muito ruim Eu tenho três emblems Pra usar Nossa Meu fly emblem É ridículo Eu não tinha um Odin cinco estrelas Será que eu tinha? Ah não Eu só tenho duas unidades Três unidades com blade Yeah Merda Pera, eu tinha o meu favorito da linda? Por que? E o Merrick também Cadê o Merrick? Ok Hum, deixa eu ver Tá, isso aqui vai ser horrível Ahn Deixa eu ver Meu Deus, cara Que agonia Porque eu só tenho três times Se eu botar os emblems Eu não tenho como recuperar a vida Ahn Aqui Tá Tá, e o Crump Pelo amor de Deus Equipa tudo Que senhor Ok Hum 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 Acho que guarde presta, né Eu acho que eu vou botar desperation, velho Hum Aqui Hum 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 Tá Hum Desperation Aqui, desperation Ah, serve Óbvio que não Vou guardar ela pra botar Spirit Tatic na Winter Tarja Quando eu pegar ela Ah, eu tenho uma chance Será que vale a pena? Meio também Meio eu nunca vou usar, então Já é um avanço Blutome Experience Né Owl Será que vale a pena botar Owl Tome na Lynn Mesmo ela sendo menos defesa Acho que não Ah, Owl Tome são melhores com quem tem counter Ela não tem defesa suficiente pra usar counter E eu também não vou sacrificar o meu Takumi pra nada Ow Ow Ow, é verdade Não me errada Reza pra sobrar skill point Hum, vamos ver Ó, sobrou Pro Noontime Mas se eu combinar semana dá a ver, mas Dá pro gasto Que merda de build é essa Noontime Ardent Sacrifice Desperate Que bosta É, tudo bem Serve Pera Ela tinha um bagulho de Ah, acho que era o Auto Learn Tá Hum, deixa eu ver Como que eu vou fazer isso, velho Flyer, hein Será que vale a pena? É, acho que eu vou Eu tenho que acostumar com esse bagulho Uh, merda Eu acho que eu não tenho É Bagulho É, verdade Só que eu acho que o Blade é melhor Porque o time inteiro tem Tem Rony e Fortify Deixa eu ver O que eu ia fazer agora? Esqueci Ah é Oh, carai Aqui não Carai Cadê o nome? Cadê eu? Esqueci Esqueci o nome Aqui, Flyer Formation Será que eu tenho? Nossa, falta 11 Secret Coins Meu Deus Que lixo Mas Já tá valendo Já serve Deixa eu ver Aqui, Flyer Formation E a Noe Tá, Noe vai ser mais complicado Eu acho que eu não vou nem chegar a usar o Horse Ih, cara É verdade Tem o Reinhardt Noe eu acho que vai mais a pena botar ataque nela Porque ela não vai ter velocidade de jeito nenhum Pra passar da 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 Nino Ou de qualquer um Ahn Camila Rinoca Yup Ahn Flyer Guidance Esse aqui é os que eles É Beleza Tá, agora esse aqui vai ser complicado Porque Não tenho ideia de como que eu vou fazer Tá Flyer Tá, o primeiro time É o time puto aqui Ah, beleza Tá Eu vou ter que Ah, vou ter que botar Quicker Night Pulse No Roy Não vai dar não, velho Ahn Quicker Night Pulse Tá aqui pra baixo Se não me engano Quicker Night Pulse ou Ataque Smoke, velho Nossa Tá, dependendo de como eu fizer o Armor Emblem Eu poderia botar Quicker Night Pulse no Black Knight Hum Não, é verdade Armoura de Boots eu boto no Hector No Chrome eu boto o Close Defense Na Lean Tem Grinton Breaker? Eu Acho que eu não tenho Heming disponível Talvez Hum Tá Quicker Night Pulse já serve Mas eu acho que não vale a pena botar É, ativar o Grinton Ah não, pera Acho que você tá falando da Noe Deixa eu ver aqui Noe, 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 Noe Aqui, Noe Eu acho que eu já tinha botado o Grinton Breaker Aqui Tinha Será que vale a pena? É, acho que vale mais a pena o Grinton Breaker Porque a Nino vai ganhar bônus de Vai ganhar 7 de dano gratuito Por causa da velocidade dela Fortify Flyers Será que vale mais a pena o Fortify Flyers Na Noe Ou Rhone Cadê? Ah Eu acho que vale mais a pena o Fortify Menos defesa Ih Complicado, velho Tá Mas eu acho que eu já fiz o suficiente aqui Hum Equipment Seals Ok Tá Agora vai ficar ruim Tatic Nossa, velho Será que vale a pena botar o Ataque Smoke no Roy mesmo, né? Eu consigo usar o Renato do time Ah, é verdade, mano Esqueci dela É, mas até eu chegar na Nino Não tem garantia nenhuma de que vai estar todo mundo vivo Agora tem que repensar tudo, velho Calma aí Hum A Azura tem Wings of Mercy A Hinox tem Desperation A Noe Ela tem Axe Breaker Mas eu acho que não vai ser necessário Porque o Linus É Linus? É, o Linus ele não tem resistência alta Mano, que complicado, velho Eu acho que eu vou botar o Ataque Smoke no Roy Não, acho que o Crete Plus vale mais a pena Porque ele tem Aether Tá Agora a Linus já ferra Porque eu não tenho ideia de que eu boto nela Speed Smoke? Será que vale a pena? Tá Tem que pensar em tudo agora Iniciate-se o Speed Tá Hum Certo Ataque mais 3 Speed mais 3 Speed mais 3 Meu Deus Não vai fazer diferença nenhuma Bom, não tanto Hum Savage Blow Breath of Life Hum Tá, eu acho que eu vou botar Speed Smoke mesmo Por mais que o time inteiro seja além É, acho que não vale não Uh, é verdade, velho O O É de The Head Só que sem Head Eu esqueci o nome dele Ninguém liga pra ele Meu Deus Cadê? Aqui, a Amor de Boots Close Defense Aqui, Close Defense O problema da Sharina é que ela ainda tá sem o Ground Serpent Preciso de um Ground Serpent pra ela E alguém pra botar Distant Defense nela também Uh, Stinkterios Stinkterios fazendo live de Sonic Corona Adventure Uau Beleza Calma Aqui Beleza Deixa eu ver Caramba, velho Isso aqui é realmente complicado Decidir Será que isso aqui é o suficiente? Hum É, você vê que eu acho que eu vou usar o Black Knight mais em enemy phase Então eu acho melhor botar Ai, cara, que difícil Tá Troca de time pra eu arrumar outro No War Zambio eu acho que eu não vou nem chegar a usar Menos a ataque Hum Uau Cinco pessoas na live Que surpreendente Live tá tendo nada até agora Só planejamento Ah, é verdade É, né Posso desfazer esse time aqui Ok Eu imagino que esse time aqui já esteja pronto o suficiente Não, acho que eu vou botar Mais ataque, né Elise Elise também menos ataque É, Gravity Não, Gravity Pelo amor de Deus Ah, não Não vai fazer diferença o ataque Porque ela tá usando Dazzling Staff Rehabilitate Putz Agora vem a decisão complicada Rehabilitate Recover, mano Tá E bota Bota na cabeça aqui Estilo na imagem Tá Um speed de novo Será que vai dar pena? 27 É Uh, verdade Essa cordela existe Eu esqueci dela Uh, peraí Dependendo da Ah, não Ele tem 19 de resistência Com Com Sem buff de Sem esses buff overpower Ele deve ter umas 25 Ou mais de resistência Eu Se ele não tiver mais 60 de vida Eu acho que dá pra dar one shot nele com a Noe Se eu chegar lá com a Noe também, né Uh, Iceberg Eu acho melhor eu trocar essa skill dela Uh, Inherit Cadê a Noe? Ah, eu não troquei o time Bosta Ah, que bagunça Agora Não, mas agora vem o problema principal, velho Com que time eu começo? Armor Emblem ou Flyer Emblem? Porque o time do Time principal eu não vou usar de jeito nenhum, velho Por isso que a Elise tá ali Hum, deixa eu ver Hum Aqui, Inherit Não, cara Esquecendo de fazer as coisas Esse novo menu Tá me deixando muito desacostumado Ah Aqui Hum, Inherit Ok Hum Qual era a skill mesmo? Esqueci Nossa, que doença que eu tô, velho Hum Qual era a skill, velho? Eu esqueci Eu esqueci a do... Merda Ah, não Mas isso aqui já serve Ah, não Era Glimmer Nossa, agora que eu lembrei Ah, Glimmer É, vai louco mesmo Ah, independente da IV Eu acho que eu não vou usar ele Não gosto tanto do personagem Ok Olha, conta Tá explodindo Cara Hum What the fuck, mano? All to learn Não presta Hum Uh, verdade O que é isso aqui? Escape route É, deixa É, gold flyer Uh Hum Tá Eu imagino que isso aqui já baste Ah, sempre esqueço Tá Quests? Quests? Ah Ah, tá Isso Nossa, vai dar uma preguiça do cacete fazer isso Tá Agora que vem o câncer Ai, cacete Que susto Nossa senhora Que susto Meu Deus Aquele Mano, você é gay É a notificação de inscrito Carai, velho Que susto Cão Tá Só que ela não apareceu Nessa Nessa parte Da Do Do ABS Porque Simplesmente Eu Não tava com O bagulho Aparecendo ali Tá Esperar só uns segundinhos aqui Só pra eu não perder Estamina pra nada Que cada pontinho Vai tá valendo Explica isso aqui Ah Beleza Tomar um pouquinho de água Aproveitando Ok Bora Oh, meu Deus Eu quase cometi um erro Ok Eu acho que eu fui errado Ai, meu Deus Já Já tá dando uma agonia Foi Onde Odd Odd Númer Esses daqui Eles se mexem De uma vez Opa Isso é um probleminha Certo Beleza Uau É verdade Ele é Infantry Meu Deus do céu Beleza Deixa eu pensar aqui Holy shit Aniquila ele agora Boa Agora eu lembrei Do que que eu tenho O Ardent Sacrifice O que que ele tem? Glimmer Não, não vale a pena não Falou, mano Boa tarde aí pra você, véi Ou seja lá onde você mora O que você quer? O que você quer? Esse aqui eu vou ter que planejar direito Ok Aqui eu vou Certo Beleza Uou Não imaginava que fosse causar tanto dano Beleza Eu acho que isso não vale a pena Eu acho que isso não vale a pena Nossa cagada Ele pode se mover dois É, pode Ignis Ah, é verdade Beleza Tudo certinho até agora Uh, agora que vem o problema Isso vai ser ruim Só de ver já dá pra sentir Como isso aqui vai ser ruim Será que dá? Vamos ver Uh 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 Vixe Pelo amor de Deus Não seja aniquilado Já prepara todo mundo aqui desse lado Pra poder matar o resto Uh Oh, meu Deus Ah, beleza Vantagem Uau, ela tinha vantagem Sério Nem sabia que ela tinha vantagem Beleza Ei Nunca é Beleza Ok Vamos ver O que mais que tem ainda Ai, não tem isso Que agonia Cada segundo que vai passando Ah, meu Deus Se mover de turno um Ferrou Ai, meu Deus O medo Nossa senhora Que medo Aqui ainda tem o dragão Ai, cacete Não vale a pena Reza pra dar certo Oh, meu Deus Opa Deu certo Boa Tá Esse dragão aqui Eu acho que não vai ser um problema Principalmente com a Lene morta Hum Quem é que eu tenho mais defesa aqui? Tá, é o Kron Uh, zero Delícia Tá, esse maluco ali vai ser meio problemático Ah, tudo bem Beleza Próximo Uh, isso aqui é um problema Vixe Meu Deus Jura? Nossa Deixa ele sair, velho Oh, meu Deus Não morre Opa, 17 Boa Tá Tá Agora sim que o bagulho vai ficar complicado Eu tô me cagando Nossa, não toma Ai, meu Meu Deus Foi acidental Tá Agora tem que Fazer tudo Nada a ver Nada a ver, João Ela não tomou nada de dano Oh Oh Shit Isso Nossa Isso sempre me pega de surpresa Toma no rabo Lixo Nossa, cara Dislike demais, velho Dislike, dislike, dislike Toma no rabo, cara Nossa senhora Panic ploy Sempre me ferra, velho Eu esqueço que essa merda existe o tempo todo Que bosta Ai, que cacete Opa Será que isso adiantou de alguma coisa? Isso me é um sim E um não E mais um não Maluco, eu duvido o Chrome sair vivo Não, não vai sair vivo de jeito nenhum Nossa, cara Tudo isso por causa da merda do Do câncer, olha Acabou, já Não tem como Dark Mistool Tem overpower Toma no rabo É Flyer Emblem Aqui Não, não é isso Ok Tem que me livrar dele logo de cara Ai, cara Opa Aplicativo não funcionando corretamente Mas tudo bem Deixa eu aproveitar e fazer uma coisa rapidamente Yeah Um minutinho Beleza Certo Certo Tá Como eu vou fazer isso Dependendo de Tá, beleza Eu não falo mais nada Eu não falo mais nada Bom, pelo menos isso daí já serve de plano Ih, carai Verdade Esqueci disso Ok Ok Dois orbs Tá Isso vai ser ruim Eu não devia ter feito isso De jeito nenhum Eu não devia ter feito isso Eu não devia ter feito isso Mas Bora Tomar conta Da merda Que eu fiz Meu Deus Ah, vai dar pra dar um shot nele Então de boa Beleza Agora tem que arranjar uma maneira De proteger todo mundo Nossa senhora O Raph dele vai ativar por dano quase exato Que horrível Quanto que vai ser o dano Holy shit Que dano alto 43? Pelo amor de Deus Você tem que dar um de dano Pelo menos Valeu Hum E aí, Shadon Vixe, Maria Como é que eu vou fazer isso Nossa, vou ter que replanejar isso aqui Calma É, acho melhor eu fazer isso mesmo Bosta Vai ter que ser assim mesmo Cagaço Ele morre Nossa senhora Perigo Opa, boa Certo Tá, agora eu tenho que Pensar Direito No que eu vou fazer agora Beleza Será que isso aqui já basta? Boa Beleza O Raph tinha Nossa CLD Nossa Tomar um dano desnecessário Não tem nem como puxar o Black Knight Esse dano foi desnecessário Eu simplesmente não precisava ter usado o bagulho Agora ferrou Não sei como que eu vou passar isso aqui Ela vai tomar dano exato Você tá de zoa Opa, não vai não Tô falando que não vai, carai Nossa senhora Mas foi um quase Tá 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 Vou botar ele aqui Beleza Só aguentar um hit Boa Aí Vixe Aqui Beleza Será que isso aqui já basta? Espero que já baste Meu Deus Que overkill Ó, a música acabou Que pena Próxima música Então O que que tem de música? O que que tem de interessante? Emojis pensativos Ah, já sei Vai essa Uhul Pelo menos alguma coisa pra eu tentar relaxar agora No momento Ai meu Deus Esse vai ser horrível Não tenho ideia de como é que o Black Knight não vai levar dano Nossa Toma no ar Tá, agora não tenho ideia de como é que vai ficar isso aqui Véi Que que você gosta? Você ser engraçado Tudo por causa da merda que eu tinha feito anteriormente Tudo por causa da merda que eu tinha feito anteriormente Independente de onde eu for Eu tenho certeza que a Layne vai usar o Dan Assim, alguém vai fazer alguém me atacar Tá, vamos ver O que que vai dar isso aqui Beleza Ah, só dois hits, beleza Ué Que que o Dan aumentou tanto? What the fuck, mano Mais três? Como assim, véi? Eu tenho isso Ah, o Warner Prince é verdade Meus desejos Sim Tric time Vamos Tric Obrigado Ufa Já tava em silêncio aqui pensando Meu Deus, eu fiz merda Mas não Beleza Opa Calma aí que eu já volto Só um momento Tric 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 Tchau, tchau. Tchau. De volta. Tchau. Beleza. Hum... Mas isso aqui vai ser muito lixo... Mas ele não tem Warfighter. Ah, tá de zoa, mano! Tchau. 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 Ah é, dá pra fazer o literal Masked Morphe. Que escroto. Ai meu Deus. Agora eu não tenho ideia de como é que eu vou passar essa bosta. Vou ter que fazer... Mano, não vai adiantar nada que eu tentar. Beleza. Eu vou tentar essa última vez e aí eu vou parar lá e eu só... Agora o que? Fiquei! Ai carai... A luta está funcionando! Agora o que? Entendido. Fiquei perto. Maravilha! Vamos! Fiquei! Não posso decidir. Orders. Maravilha! Agora o que? O inimigo! Sim. O inimigo! O inimigo! O que ela está com o Saken's Blessing? Entendido. Agora o que? Fiquei perto. Isso é inútil. Vamos agora. Fiquei! Não posso decidir. Maravilha! O inimigo! Orders. A luta está terminada! Pegue isso, ok? Entendido. Agora o que? Vamos! Fiquei! O inimigo! Por favor não faça ele ser... Obrigado! O inimigo! O inimigo! O inimigo! Entendido. Agora o que? Vamos! Fiquei! O inimigo! O inimigo! Vamos ver no que que vai dar. Você não tem que decidir. Pegue isso, ok? Entendido. Agora o que? Maravilhoso! Pegue isso, ok? Você não tem que decidir. Câncer na minha bola direita... Aí os outros câncer ali em cima só vão ficar parada. Eles não vão sair do lugar. Tipo, eles não vão sair do lugar de jeito nenhum. Independente do lado que eu for. Desperatio seria útil, hein? Entendido. Maravilhoso! Desperatio seria útil, hein? Vamos lá! Não! Ah, merda! Cacete, cara. Que bagulho complicado, né? Cacete, cara. Poderia ter... Podia ter dado quad? Ah, não. Podia ter só dobrar mesmo. Maravilhoso! Tem que decidir. Vamos lá! Pegue isso, ok? Entendido. Maravilhoso! Maravilhoso! Um... Maravilhoso! Ooo... R$%000s! Maravilhoso! Meus desejos! Eu tenho isso, claro! É hora de voar! Eu tenho ele nas minhas sights! Atua mais no seu rabo! Olha isso, que ridículo! Nossa senhora, velho! A música até acabou! Ah, vai... Vai isso aqui também! Só pra ter! Vamos lá! Tric time! Tric! 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 Time to fly! Hum... Meu Deus, velho! É muito exagerado esses status, cara! Tudo isso só por... Oito orbs! Eu tenho isso! Eu tenho ele nas minhas sights! Meus desejos! Meus desejos! Sim? Tric time! Tric! Meus desejos! Jura? Ah, vai tomar no rabo! Ai, que escroto, meu! Tinha que ser menos resistência, essa merda. Vai morrer só por causa disso. Ou não, né? Personagem câncer! Nossa, olha o tanto de gente aqui, velho. Ah, vai tomar no rabo, vai tomar no rabo, vai tomar no rabo, vai tomar no rabo, velho. Meu Deus, cara, que escroto, mano. Me recuso a continuar, não vai não. Isso aqui simplesmente não vai de jeito nenhum, vai se ferrar. Na moral, vai tomar no seu rabo, mano. Nossa senhora, que escroto, cara. Eu tô indo embora, não vou nem continuar depois disso. Falou.